Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, ó, confia, acredita, vai ficar tudo bem. Já deu tudo certo. Gente, hoje eu trago pra vocês o lançamento de O Boticário, vocês viram aí na capa, que é desta linha aqui, ó, a linha Nativa Spa, a linha Ameixa Dourada, da Nativa Spa, de O Boticário. Já vou falar pra vocês os produtos que eu adquiri, que eles lançaram agora a linha PAM, bem grande. Mas aí eu fui lá experimentar e eu trouxe exatamente aquilo que eu sei que eu vou usar, ok? Então, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, receba o meu abraço. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, dá o teu like, compartilha, pra que o YouTube entenda. O YouTube, entenda que é um conteúdo bacana, relevante, aí ele apresenta esse conteúdo pra vossas pessoas, tá? Pra você que já tá aqui, ó, um beijo, muito obrigado pela sua companhia, por mais uma vez você me dar a honra da sua presença. Gente, quando eu fui experimentar essa linha, né, eu pensei, será que é parecido, né? Porque o Boticário lançou primeiro o hidratante. E aí eu não me interessei, sinceramente, não fui experimentar, não fui procurar nada. Eu deixei, eu disse, a hora que saiu o Boticário Splash, o restante da linha, aí sim eu vou. E aí, gente, que alegria, coisa boa, né? Aqui onde eu tô morando ainda tá frio, vocês estão vendo que eu tô, ó, de roupa de mangalom, uma roupa bem quentinha, com outra blusa por baixo, tá? Porque aqui ainda está friozinho. Então, eu experimentei esse produto no frio, mas pelo cheiro dele, eu acredito que vai dar muito joia nos lugares que a temperatura é alta, tá? Na minha percepção, assim, imagino que vai dar boa. E eu vou passar pra vocês as minhas percepções dessa temperatura que eu tô agora. E depois, quando eu experimentar no calor, eu vou trazer feedback pra vocês nos usados da semana. Ou em algum vídeo que eu fizer que ele entre. E aí eu trago pra vocês o feedback, tá? Dessa linha no calor. E nós vamos começar falando de quê? Do hidratante. Gente, este aqui, eu trouxe o Nativa Spa, ameixa dourada, golden plum, óleo de quinoa, loção radiante, desodorante. Estimula a produção natural de colágeno e nutre profundamente a pele para um aspecto saudável e com um brilho natural. Eu trouxe esse aqui de 400ml, gente, porque eu gostei muito. Mesmo percebendo que ele dá uma leve esbranquiçadazinha, mas a pele absorve muito rápido, olha só. Vou mostrar pra vocês a textura, tá? Ele não tem uma textura nem muito grossa, nem muito fina, mas ele é assim, ó. Ele é bem firme, tá? Ele não escorre, mas ao mesmo tempo que ele não escorre, ele é leve, ó. Ele é assim um hidratante que ele é levinho, tá? Aí a hora que você passa na pele, deixa eu fazer aqui, ó, pra vocês verem. Olha só, ele dá uma esbranquiçada. Conseguem perceber, gente, que ele tá meio branquinho? Acho que não dá pra perceber por causa da luz, né? A mão é branca, o creme é branco, tudo branco, vocês não conseguem ver. Mas olha, deixa eu aproximar. Ó, tá vendo que tá meio branco, ó? Isso assim, ó, que faz. Isso porque a minha pele está seca. Quando a pele está úmida do banho, faz um pouco mais ainda, tá? Mas isso daqui não me incomodou em nada. Por quê? Porque eu experimentei na loja, eu vi que fazia pouquinho. E aí na hora que eu tomei banho, que eu passei, eu falei, uuuh, é muito. Só que, gente, pra minha surpresa, maravilhoso, tá? Eu recomendo, mesmo ele fazendo isso, não se assuste. Porque olha só, ó, já absorveu. A absorção é muito rápida. E você fica com a sensação que a tua pele está úmida, mas não úmida, pegajosa. Ela está úmida, hidratada. Gente, é uma delícia. Eu recomendo pra vocês, vão no boticário, sintam e sem contar o cheirinho. Tem um cheirinho bem delicadinho na minha pele. O hidratante, ele ficou mais cremoso, ele ficou mais assim... Mas é um dulçor, gente, não é doce, tá? Ele tem um dulçor bem suave. E aqui eu acredito que venha da cremosidade da baunilha, dessa sensação de dulçor pra gente. A ameixa aqui quase não aparece. Você sente um cheiro de creme bem gostoso. Tá? Um cheirinho de creme bem gostoso. E depois, daqui a pouco ele some. Mas, ó, tá sequinho, ó. Ó, não está aquela coisa pegajosa como ficam esses que fazem essa espuma branca, tá? E o hidratante, o boticário fala que ele consegue estimular a tua pele a produzir o colágeno natural em até 77%. Então, assim, quando eu li isso, gente, eu disse, eu quero. Eu quero. Chega uma fase na vida da gente que a gente quer tudo up, né? Tudo pra empurrar pra cima. O que a gravidade tá tentando empurrar pra baixo, a gente empurra pra cima de volta. Uma delícia, tá? Eu gostei bastante da textura, ó. Já tá sequinho. Gente, bem bacana mesmo. Tá, não? Show de bola. Outro que eu trouxe, gente, foi esse aqui, ó. Da mesma linha, ameixa dourada, um Golden Plum. É o creme anti-atrito. Anti-fricion creme. Minimiza o atrito da pele, prevenindo assaduras e irritações. Este daqui, gente, todo verão eu compro um creme com esta proposta. O boticário tinha lançado um bastão, um stick. Não sei se vocês lembram. Eu comprei também. Ele funcionava mais ou menos. Mas, este daqui, eu testei ele, tá? Nas minhas mãos. Eu não testei. Onde eu gosto de usar, que é entre as coxas, tá? Na parte alta ali das coxas. Na parte que fica uma coxa batendo na outra. E aí, você tem que ficar usando aqueles shortinhos, aquelas proteções. E se este daqui, de fato, fizer o que promete, né? Eu vou trazer pra você depois o feedback. Porque agora tá muito frio, gente. Eu tô direto de calça. Eu não tive como experimentar. E quando experimentar, eu trarei pra vocês o feedback, tá? Ainda não experimentei. Só experimentei mesmo na mão. Só o calor vai dizer se este daqui funciona mesmo. E ele diz aqui atrás que ele é resistente ao suor, tá? Então, vamos ver, tá? Outro que eu trouxe, gente, foi este aqui, ó. O ameixa dourada, Golden Plum, creme esfoliante corporal. E diz aqui que ele tem três tipos de partículas diferentes. Sua fórmula proporciona esfoliação potente. Gente, é mesmo, tá? Ele é um creme bem abrasivo. Ele esfolia sim, esfolia mesmo, tá? Só que depois que ele faz essa esfoliação, ele é um creme assim, ó, gente. Deixa eu pegar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, tá? Vou pegar com o dedo mesmo. Olha, ele é um creme com essa textura, tá? Só que ele é lotado de micropartículas de esfoliação. A gente tá acostumada com esses esfoliantes, que são açúcar, que são microesferas não sei de quê, microesferas não sei de quê. Gente, esse daqui é potente mesmo. É muito potente. Se você fizer essa esfoliação com a tua pele seca, você pode até se machucar, dependendo da tua pele e do local que você está esfoliando. Gente, eu gostei demais. Porque eu gosto de esfoliante que esfolia. Não é pra esfoliar? Então, vamos esfoliar. Só que aí eu recomendo que você molhe a tua pele. A não ser que você tenha alguma parte do corpo que tá bem áspera. Por exemplo, um calcanhar bem áspero. Os pés, se estiver bem áspero. Os cotovelos, os joelhos. Então, assim, dá pra você fazer com a pele seca, gente. Mas eu te confesso, tá? Eu fui fazer com a pele seca. A hora que eu comecei a fazer, eu comecei a sentir que tava como se estivesse me arranhando. Porque ele é bem potente. E isso não quer dizer que não é bom. É maravilhoso. A gente só tem que usar da forma correta. Ok? Então, a gente precisa molhar o nosso corpo. Assim como ele recomenda aqui. Umidece o corpo. Aí depois você faz a esfoliação. E quando você enxaga, a pele fica macia e bem gostosa mesmo ao toque, tá? Fica muito legal. Ô, Kesi, eles todos têm o mesmo cheirinho. Gente, olha só. O hidratante, eu já disse pra vocês. O creme anti-atrito também é bem parecido com o hidratante. É quase zero cheiro. E este daqui, eu sinto que ele tem um cheirinho que não aparece na composição das notas da fragrância. Eu sinto um cheirinho leve de amêndoa. Eu sinto como se tivesse um cheirinho de amêndoa neste esfoliante, tá? Então, é bem bacana mesmo. Eu gostei, gente. Tá aí uma linha do Boticário que eu gostei muito. O Boro Splash, você gostou? Gostei! E olha só. Nativa Spa, ameixa dourada. O Boro Splash desodorante colônia. Aí a marca fala, né? Que ele é radiante e sensual. Fragrância energizante, marcante e cremosa. Uma fragrância radiante e sensual. É isso, Kesi. Conto já, já. Vamos sentir? Pra gente conversar mais um pouquinho sobre esse cheirinho tão gostoso. Vamos lá? E ele, gente, ó. A gente consegue dar várias borrifadas. É muito gostoso. Gente, eu tô na temperatura baixa, tá? Só pra dizer pra vocês. Senão, eu falo, dá muita borrifada. Aí chega no lugar quente. Porque eu não experimentei no calor ainda, tá? Aí chega no lugar quente. Você vai me dar muita borrifada. Não sei como ele vai se comportar, né? Então, eu tô falando pros dias que estão mais amenos, tá bom? Hoje a temperatura aqui tá em média entre 16 e 18 graus. Então, tá assim. Uma temperatura bem bacana. E aí, o que que tem de notas, né? Na saída tem laranja, bem madura. Pensa numa laranja Bahia. Hum, bem suculenta. Bem madura. Bem amarelinha. Manga, maracujá, toranja, limão e cassis. Só que o cassis que eu sinto aqui, gente, eu não sinto fruta. Eu sinto o cassis, a folha do cassis. Aquele cheiro esverdeado da folha do cassis, tá? No coração tem ameixa amarela ou ameixa dourada, tá? É a mesma coisa. É a mesma fruta. Só muda a nomenclatura. Tem gente que chama de ameixa dourada e tem gente que chama de ameixa amarela, ok? Então, ameixa amarela, íris, violeta, jasmin e langulang. Uau! Na base tem baunilha, pralinê, almisca e patchouli. E o que que a gente sente quando a gente coloca essa fragrância? A gente sente este dulçor da ameixa. Porque essa ameixa, gente, diferente da ameixa negra, diferente da ameixa vermelha, é uma ameixa que ela é mais poupuda, ela é mais doce, ela não é tão azeda quanto é a ameixa vermelha e a ameixa negra, tá? Ela é mais doce. Então, esse dulçor que tem da ameixa, tem nesse body splash, tem citrinos, esse lado frutado, esse lado que dá uma sensação de um cheiro meio levemente tropical, tá? Não é muito tropical. Porque, na minha opinião, a manga eu quase não sinto aqui. Na minha pele, pelo menos nessa temperatura, a manga não apareceu, tá, gente? Aí tem um atalcado bem gostoso. Gente, pensa no atalcado gostoso. Essa íris e essa violeta estão tão bem trabalhadas que ela não esconde, ela não abafa esse cheiro, assim, frutal, aberto, solar. É um cheiro muito gostoso mesmo, tá? E aí, esse é o miscarado, deixa ele com a sensação de limpeza, um cheiro de frescor. Essa nota que tem no fundo de pralinê, o pralinê e a baunilha, gente, dá um leve dulçor. No momento, eu sinto dulçor, tá? Eu não sinto doçura nesta fragrância. Nesta temperatura, eu sinto bastante as frutas. Eu sinto que ele tá assim, ó, levemente adocicado. Sabe quando vai ficar doce, mas não fica? Porque as frutas ficam aparecendo e depois do dry down, você sente esse cheiro bem gostoso do almisca e do patchouli. O patchouli aqui, ele está mais pro verde e não pro terroso. Ele não tem nada de terroso. É um cheirinho esverdeado, muito gostoso, junto com esse almisca que traz essa sensação gostosa. De uma fragrância fresca, de uma fragrância sensual, sim, concordo com a marca. Esse Lang Lang deixa sensual, sim. E a sensação que eu tenho, não são assim, por exemplo, a saída que é bem frutal, né? Não é aquela saída cítrica, ardida, não é. E, ah, um detalhe importante. Assim que eu borrifo ele, na primeira respirada, eu sinto assim que ele tem um pouco de álcool, tá? A gente sente o álcool da fragrância. Mas é tão rápido, gente, acho que dá o quê? Uns 5 segundos, passou. Esse álcool desaparece e fica esse cheiro muito, muito gostoso, tá? Então, tá aprovadíssimo. Eu gostei bastante. Quero experimentar mais nos dias de calor e depois eu trago o meu feedback pra vocês no calor, tá? Então, essas são as minhas percepções dessa fragrância. Se você já conheceu, deixa aí nos comentários. Se não conheceu, quando você conhecer, volta aqui, tá? Conta pra mim que eu quero saber tudinho o que você achou, ok? Então, ó, beijo pra vocês, cheinho de frutas amarelas. E eu espero que vocês gostem assim como eu gostei, tá? Fiquem todos com Deus. E nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!